Viu? Viu? Valendo! Filma tudo, viu? Samuel! Aí! Vai filmar ele, mano! Assim! Vem, amor, agora vai! Agora vai, viu? Vai, vai! Vem! 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 Vai! 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 Chorpa! Vai! Vai! Mora! Essa bola é mais baixa, irmão! Sou pequeno, cara! Vai pro rodo! Vai pra casa, mamão! Vai pra aí! Tá! Ah! Eu me esqueci da Nádia! Ah! Vou machucar rápido também ou não? Ó! Vou machucar rápido também ou não? Vai machucar mais não? Ó! Vai machucar mais não? Olha os gado, cara! Ah! Pula, Nádia! A Nádia nem quer brincar nem deixou só de brincar! Ah! Pula, Nádia! A Nádia nem quer brincar nem deixou só de brincar! Não olhe pra cima! Não olhe pra cima! Não filme, né? Isso, tarô! Uau! É isso! Ai! Ai, moleque! Basta, cara! Basta, cara! Basta, cara! Basta, cara! Mãe! Vamos brincar direitinho! Vai! Direitinho! Vai! Vai! Direitinho! É isso, cara! Felipe, manda assim! Com força! Meu Deus! Não, porque aqui tem muita pedra, pô! Alô, Niki! O Júnior nem começou a intro! A intro do teu canal, cara! Claro, eu sou o enteado dele agora, cara! O meu pão ali, né? O meu pão ali, né? Valeu! Vai! Vai! Mega sorte! Direito, cara! Quer bagunçar, vai bagunçar em outro canto! Vai bagunçar em outro canto, se você quiser bagunçar! Puxa! Chotado! Isso aqui é fechado a mão da roça! Puxa! Deixa eu começar aqui! Vai aqui, me deixa eu começar! Que é isso, cara? Tchau, começaram! Começou mal! Que isso, unidinha! o que foi nada, ta feio que força de larga, joguei na mão poxa mano, joguei na sua mão mas faça o que tira doce de criança como é que pode isso cara como é que pode isso cara saca ai deixa o Julio sacar e eu não brinco mais não vou ficar aqui no meio vou ficar aqui no meio e eu já que eu não brinco vou ficar pegando a bola aqui do meio mas ta o gandira o Julio pra eu ir buscar saca saca Felipe aqui é fundo cara meu deus vai Felipe vai Felipe e eu também brinco cara olha que ninguém mandava pra mim ae 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 ae